Normalmente em uma casa não pode faltar pão. Pão faz parte da primeira alimentação do dia. Eu que uso para os meus netos, meus filhos, para a minha casa. Mamã, no Candando tens uma grande variedade de pães frescos e fofos produzidos todos os dias com preços a partir de 10 quanzas. As mamãs precisam. O Candando tem.